E aí seus viciados em Angry Shark World, eu sou Eleonor Andrade e sejam bem-vindos ao canal Louco por Games, desta vez estou trazendo mais um review deste jogo maravilhoso que eu estou amando que é o Angry Shark World, jogo da websoft, muito da hora 3D e que eu estou maluco por esse jogo e eu vou fazer aqui mais um review deste tubarãozinho aqui do Angry Shark World, beleza? Então vamos ver, este tubarão aqui é o sexto tubarão da lista aqui que eu estou fazendo review de todos os tubarões inclusive já fiz dos tubarões potentes que eu consegui aí na frente, vocês veem na playlist que está todos os tubarões então este aqui eu vou fazer o review deste tubarão aqui, que vamos ver aqui que é tubarão touro vamos ver a informação dele aqui o detalhe, tubarões M podem equipar dois mascotes, eles também recebem 4 vezes mais pontos durante febres do ouro o que ele come? É este aqui as seguintes coisas podem ser comidas este tubarãozinho aqui está mostrando, caranguejo, lagosta parece, tartaruga, esses peixinhos aí e todos esses aí, né? E a barreira que ele pode quebrar é só esta aqui aí vocês notam, né? então vamos usar aqui, né? eu já fiz a melhoria aí para tudo, né? velocidade 155, mordida 257 e turbo 131, tá? tudo no máximo e eu também já fiz, já fiz a melhoria dele aí ele já chegou no nível máximo dele que é 12 esse tubarãozinho sai até 12, beleza? então sem mais delongas, vamos ver aqui é... no clássico e falar uma coisa para vocês sempre eu falo em todos os vídeos aqui desse tubarão é... quando você está acostumado a jogar com tubarão potente da última classe, esse aqui fica ruim de jogar mas aqui é só para fazer o review vocês tem que jogar com ele no começo estou com a mega febre ativada, né? junto com a imã e... é... dá para pegar aí os peixes, né? em forma de febre do ouro e ganhar muito ouro então, como está marcando lá esse tubarão aqui fica limitado, cara fica limitado, não come quase nada tá ligado? até os baiacuzinhos aqui dá trabalho nem sei se come esses aqui não são baiacuzos, não essas bombinhas aqui qualquer bombinha ele não come essas águas vivas aqui ele não come barreira também fica limitada, como vocês viram nesse tanto aí na barreira não consegui passar vamos ver que é só uma barreira aqui essas bombinhas mais fracas ele não consegue, então é isso eu recomendo para vocês aí vocês que são iniciantes não queira pular essas etapas aqui você tem que jogar primeiro com esses tubarãozinhos aqui porque se vocês pular e jogar com os tubarões grandes você não vai upar o livro desse aqui depois porque esse tubarãozinho é muito fraco aí vocês já está acostumado que vocês pulou o degrau aí vai ficar difícil de upar e completar deixa ele full então eu recomendo que vocês joguem primeiro com esses tubarãozinhos vai desbloqueando e assim sucessivamente até chegar no último entendeu? porque meu amigo eu fiz isso eu fiquei agoniado e fui tentando vários tubarões e deixando para trás mas depois que eu gosto de ter minha conta organizadinha toda eu para depois eu joguei com trabalho retado com a preguiça retada mas acabei deixando tudo full tudo completo entendeu? é isso aí agora só que é chato jogar com esse tubarãozinho depois que você já está acostumado é igualmente um milionário volta a ser pobre olha limitou tubarão matou ele ali tá vendo? e ele não passaria vamos aqui para agarrar e ressuscitar agora dá para comer né? dá para comer eles essas bombinhas é comida que não dava para comer antes da febre do ouro tá ligado? necessita aqui que ele está comendo esse tubarão aqui na febre do ouro ele não come quando está sem febre do ouro entendeu? olha aí então galera esse tubarão touro aqui né a baleia não come se tivesse uma febre do ouro lá comigo esse baleia ali e ele fica preso aqui só nessa dimensãozinha aqui porque é um tubarão limitado entendeu? tubarão touro beleza? e aí o que é que vocês acham que vocês gostam de tubarão aqui? fala nos comentários esse é o sexto tubarão da lista aí viu? então isso foi mais um review aí de mostrando todos os tubarões aqui de angi-sharkwood e fala nos comentários qual é o tubarão que vocês mais gostam dessa classe de M ou das outras classes também valeu até o próximo vídeo e aí e aí